Subindo o caminho de volta Tá meio escuro, vamos ver, tem que sair mais de boa aqui Escuro, mas tá claro Isso aí que tá mostrando aqui Não tem Acho que tem Mais um Faz tempo que eu tô esperando, segurando Subindo a rampa aqui Vamos embora Não tem O que é isso? Chegando aqui no portão